Banda Amazonas Sinto firme do seu lado, bate forte uma emoção É um brilho muito lindo, em meio a multidão Não dá pra te olhar sem querer fazer amor O teu beijo que te me apaixonou Sei que sou DJ L.S.O.S. Sei que sou DJ Juninho Metalhe, não parem, não parem, parem, metalhe Faz o S, faz o S assim Eu me envolvo, me envolvo, me envolvo, parem, não parem Abre os braços e vem voar pra mim Faz amor, faz amor, faz amor o S Ele me envolveu, ele me seduziu Da mais louca magia, um toque de amor Banda Amazonas Sinto firme do seu lado, bate forte uma emoção É um brilho muito lindo, em meio a multidão Não dá pra te olhar sem querer fazer amor O teu beijo que te me apaixonou Sei que sou DJ L.S.O.S. Sei que sou DJ Juninho Metalhe, não parem, não parem, parem, metalhe Faz o S, faz o S assim Eu me envolvo, me envolvo, me envolvo, parem, não parem Abre os braços e vem voar pra mim Faz amor, faz amor, faz amor o S Ele me envolveu, ele me seduziu Da mais louca magia, um toque de amor Sei que sou DJ L.S.O.S.O.S.S. Sei que sou DJ L.S.O.S.S. Sei que sou DJ Juninho Metalhe, não parem, não parem, parem, metalhe Faz o S, faz o S, faz o S Eu me envolvo, me envolvo, me envolvo, parem, não parem Abre os braços e vem voar pra mim Faz amor, faz amor, faz amor o S Ele me envolveu, ele me seduziu Na mais louca magia, um toque de amor Ele me envolveu, ele me envolveu